Estava meio abalado, eu falei, pô, vou ficar meio de canto, vou deixar ela curtir pra lá e pra cá, fica meio sem graça, né, ela tá ali conversando, e com certeza ela não queria nem olhar pra minha cara, eu não ia chegar no meio da conversa com ela ali perto, então... Chega aí, eu quero que tu fale pra mim, agora, legal mesmo, porque, tá ligado, tá mó clima desnecessário, eu quero que tu fale pra mim o que tu falou, não com minha causa, não com minha causa. Fala pra mim, fala pra ela, pô, tá ligado? Dá pra perceber que não foi nada muito sério o que aconteceu entre eles, é meio que é guinho pra ver quem vai ceder, pra ficar tudo bem. Então tá, vamos falar com você, com você, você acha que você comigo deveria ter orgulho comigo? De forma alguma, tava esperando só a oportunidade. Não, você acha que comigo você deveria ter orgulho? Não, ela chegou muito adrenalizada, falando muito. E o que você foi, você foi desumano, brado, eu fiquei numa depressão fodida, ganja, uma depressão fodida por causa disso, que eu fiquei, mano, como é que ele fez isso comigo, tá ligado? Porque eu fui uma pessoa muito parceira dele, eu esperaria que ele fosse parceiro comigo, quando hoje você veio com um sorriso pra mim, eu falei, brado, ele tá de brincadeira comigo, né, tá de brincadeira, ele fez o que fez, ele tá achando que passou e que não foi nada, mas pra mim não foi. Desenrolo com a ex, mexeu pra caramba com o meu heart. Eu lembro de você sentado na cadeira e várias pessoas ao seu redor e você só fez assim pra mim. Você acha que eu merecia isso? De forma alguma. Você acha que você só fez assim pra mim? Eu falei, mano, eu não acredito nisso. O que ela falou foi verdade, tava num momento difícil, vacilei, ela é uma pessoa ótima, se fosse hoje seria completamente diferente. Tá ligado? Eu não sabia que eu tinha feito você sofrer tanto do jeito que você apresentou hoje. Porque quando eu vi você vindo, eu falei, mano, chegou a morena mais linda do Brasil, mais gente boa, vocês não estão entendendo. Mesmo você ter chegado, tipo, tacando cinco pedras na minha cara, eu sei que eu tô errado, mas eu tenho nada a reclamar de você, mano. Eu só sei que o único problema foi o momento que a gente se encontrou, entendeu? Tipo, eu não tava preparado. Hoje já é um momento diferente. Bateu vontade, lógico que bateu vontade de ficar com ela de novo. Outros rapazes também tão afim de ficar com ela, que eu sei. O jogo é o jogo, amanhã é outro dia, ninguém sabe o que pode acontecer. Amanhã nada, ainda tem muita coisa pra rolar hoje.